e aí rapaz, quem é estupro para querer abusar da boa vontade das pessoas, espera aí não é assim não, vamos ter calma, vamos resolver a situação, a gente convida você para participar da festa, e você não quer contribuir, como é que é, vai resolver alguma coisa ou não vai? olha, é o seguinte, a gente veio aqui para a festa, fez o convite para as pessoas, e todo mundo ajudou, né, comprou a bebida, comprou o estiragosto, né, alugou o som para fazer o momento da dança, e todo mundo, né, fazer o remelegio, e você aí, todo elegante, não quer resolver nada, ó, pera aí como é que tu pode ajudar, rapaz, bom, é o seguinte, eu posso ser o DJ da festa, que tal, interessa para vocês, eu sei fazer o maquinário, eu sei trabalhar o repertório, eu sei os cantores, os artistas, e as músicas que o pessoal vai gostar, rapaz, tu pensa que eu vim aqui de graça, foi, vim de Boresta, de Intruso, se vocês me convidarem, porque acredita no que eu posso fazer, então, chama o dono do som, chama o pessoal aí, reúne, vai dizer, ó, o DJ vai ser fulano, e aí eu que vou tocar as músicas para vocês dançarem, rapaz, Puxa vida, vocês pensaram que eu vim aqui de graça à toa? Nada disso, pensa bem, pensa bem o que é que eu vou fazer para vocês, vocês vão se divertir, e eu lá, no meu cantinho quieto, e aí, não vou nem tentar tomar uma, nem me divertir direito com vocês, eu vou botar aqui, só naquela, qual é a música, o que é que vocês querem, bota qual, rock, pop, forró, brega, tá vendo, sertanejo, brincadeira, vocês causaram, foi uma surpresa, pensando que eu vim aqui à toa, de jeito nenhum, vamos fazer a festa, bora, pronto, já paguei tudo o que podia fazer, que foi fazer vocês se divertirem, se sentirem alegres, e felizes na festa!